Olá família do YouTube mais um vídeo mostrando para vocês quanto que o vídeo me rendeu até o momento e o vídeo que eu escolhi é da Rebeca Andrade que teve 1.400 visuações que eu postei a dois meses atrás é deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito então vamos ver aqui é primeira a visuações como já tinha falado a taxa de cliques a duração média de 1.38 é espectadores simultâneo é tempo de exibição 38 eu obtive três escritos aqui a retenção 55 por cento vamos ver mais é o site né do Instagram o termo de pesquisa Rebeca Andrade mesmo Panamericano conteúdos que sugere este vídeo mais o que gente a taxa de cliques de impressão visuações espectadores únicos aqui recorrentes Brasil legenda inglês receita estimada está em dólar eu vou mudar para vocês verem real depois aqui tá é 0,51 de RPM e um dólar de CPM mas varia muito isso vai muda mudando com com os dias aqui chegou a 16 aqui é 0 aqui tá 1 e 26 aqui tá 1 e 63 3 dólares e 34 foi o máximo máximo aqui 0,92 vou mudar aqui para vocês verem agora para real moeda real e vamos voltar lá no vídeo vamos ver a lá 3 e 56 que foi que me renderam é desempenho do vídeo né o RPM e agora vamos ver também aqui ó RPM tá 2 e 53 vamos ver vamos ver agora aqui ó 16 e 50 ó troquei para real 4 reais 5 60 as primeiras 24 horas 5 e 8 28 dias 4 reais e vamos voltar aqui vamos agora no isso ver aqui ó 3 e 51 e 38 não parece nada e aqui um real e esse foi o vídeo de hoje se inscreva no canal e deixe seu like aqui ó 3 e aí